E aí, pessoal, tudo bom? Eu recebi várias vezes essa mesma pergunta. Como entender essa fórmula de Lacan que não tem relação sexual? É uma pergunta complexa, uma fórmula complexa, mas já vamos começar assim. Lacan nunca falou isso. Ele nunca usou essa fórmula. É uma questão, uma dificuldade, um problema, um erro, provavelmente de tradução. Ele nunca falou que não existe relação sexual. Ele já falou que não tem rapport, rapport sexual. Tem duas palavras em francês, tem relação, relação e rapport. São duas palavras que tem uma dimensão parecida, mas são duas palavras bem diferentes. Lacan usa as duas palavras, relação, rapport, para falar de várias coisas. Ele vai até falar do rapport de la relação, la relação do rapport. São duas noções que Lacan vai distinguir ao longo do tempo da obra dele. Então, dizer que Lacan falou que não tem relação sexual é um erro, é ridículo. Claro que tem relações sexuais. Então, se tem relações sexuais, o que ele está falando, Lacan? Ele fala que não tem rapport. Rapport à etimologia, que é bem diferente de relação, vai convidar a gente de pensar a noção mais do lado da correspondência. Mais do lado da correspondência. É bem discreto, mas três vezes, Lacan vai fazer esse convite de pensar o rapport mais nesse sentido, da correspondência. Então, eu acho que, etimologicamente falando, a tradução seria bem melhor com a palavra correspondência que com a palavra relação. Então, não tem correspondência sexual. Isso me parece mais pertinente. Seria, seguindo eu, uma tradição mais pertinente sobre o plano etimológico. Eu não vou entrar nos detalhes disso hoje. Mas também, mais pertinente, então, porque eu acabei de falar, Lacan vai dar essa indicação de uma maneira bem discreta, em três momentos da obra dele. E também porque, na verdade, isso é um ponto que é fundamental. Então, cada vez, cada vez que Lacan vai falar, não da relação, mas da correspondência, do rapport, Lacan está mencionando uma dimensão lógica. Uma dimensão lógica no sentido filosófico, no sentido matemático. Tem vários exemplos, mas só um exemplo, por exemplo, no seminário 6, quando ele está finalizando a construção do grafo do desejo. Ele fala disso, que o desafio desse grafo é de conseguir mostrar, demonstrar o rapport, a correspondência do sujeito com a linguagem. Então, tem uma correspondência lógica para Lacan. Lógica, a partir da dimensão filosófica, a partir da dimensão matemática. Então, mais uma vez, cada vez que Lacan vai falar de rapport, a gente pode saber que ele está falando de questões lógicas. E mais fácil, eu acho, quando a gente fala português, de não dizer, traduzir rapport de Lacan com relação, mas com correspondência. É bem mais pertinente e ajuda mais para entender o que está em jogo, etimologicamente falando, mas também teoricamente falando. E não existe, então, correspondência sexual e uma questão que coloque a gente nesse lugar da lógica. Não tem uma correspondência lógica entre os sexos. E é isso. Então, o que Lacan vai dizer, com essa fórmula, que não tem correspondência sexual, ele está falando disso. Que não tem uma correspondência no sentido da lógica, na dimensão sexual. O que é a dimensão sexual para Lacan? É uma pergunta bem complexa, porque essa questão vai evoluir ao longo do tempo da obra dele. Quando ele vai dar essa fórmula, a primeira vez, que não tem correspondência sexual, e numa leção do seminário 16, de um outro ao outro, numa leção de março, 69, a questão do sexual não é a mesma questão para ele que os anos anteriores. E quando ele vai desenvolver essa noção, no seminário 20, anos 72, 73, quando ele vai desenvolver isso nesse texto tão rico, tão importante, litúrdi, também essa questão do sexual está evoluindo. Porque, na verdade, a questão do gozo está evoluindo na obra dele. Então, é muito difícil. É impossível, eu acho, com rigor de dizer, para Lacan, o sexual é isso. Para Lacan, o gozo é isso. Depende do momento. Depende do momento da obra dele. Porque são conceitos que vão evoluir de uma maneira muito forte. Então, o que é o sexual para Lacan? É impossível fazer um resumo em dois minutos, porque tem toda essa complexidade da evolução dessa noção dentro da própria obra dele. Isso é o caso para outras noções, outros conceitos que ele vai desenvolver. Mas, para ajudar a gente a pensar e entender essa fórmula, que não existe uma correspondência sexual, a gente pode dizer isso. Que, para o René Descartes, o filósofo, matemático francês, ele pensou isso, que o lugar da junção entre o corpo e a arma, a gente poderia localizar esse ponto da junção dentro da glândula pineal, uma glândula que a gente tem dentro do cérebro. Ele pensou isso. Foi a proposta dele. Mas, na verdade, o que vai dizer a psicanálise? Ela vai dizer, na verdade, um pouco igual às religiões, essas religiões monoteístas. Santo Augustino trabalha isso. O orgão, o lugar da junção entre a singularidade da nossa subjetividade e o corpo, o orgão que vai ser o ponto de articulação, de dialéctica entre os dois, e o sexual. O sexual que não se limita no ato sexual. É a sexualidade. Então, não existe correspondência sexual. Já isso me parece importante. Dizer que Lacan nunca falou que não tem relação sexual. É uma questão, um problema de tradução. É um erro, eu acho. O que isso significa? Vamos ver isso um pouco mais tarde. É bem complexo. Eu falei, essa fórmula que ele vai repetir várias vezes, o sentido dessa fórmula vai evoluir em função da evolução de que é a questão do sexual para ele, ou que é a questão do gozo. São conceitos que vão evoluir de uma maneira muito grande entre esses anos. 69, primeira vez que ele menciona essa fórmula, de um outro ao outro. Depois vai ter 71, durante o seminário dele, o saber do psicanalista, que ele vai fazer no mesmo tempo que o seminário Três Pontos, o pior. E depois, nesse seminário, encore, seminário 20, mais ainda, e também nesse texto, Letourdi. A gente vai falar disso com mais detalhes quando a gente, em breve, a gente vai trabalhar rigorosamente esse texto Letourdi. É isso. Gente, muito obrigado por essa pergunta tão rica. Foi uma introdução de resposta possível sobre esse assunto. Um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?